De janeiro a novembro do ano passado, Três Lagoas foi a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos aqui no estado com carteira assinada. Isso segundo os dados do Caged, o que pode ser comprovado diariamente aí na Casa do Trabalhador. Os setores do comércio, serviços e construção puxaram as contratações com carteira assinada em Mato Grosso do Sul em novembro e o último penúltimo mês do ano. Fechou com saldo de 1.758 novos empregos formais no estado. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, o mercado de trabalho Sumato Grossense apresentou criação de 46.906 vagas. Três Lagoas foi a terceira cidade do estado que mais gerou empregos de janeiro a novembro do ano passado conforme os últimos dados divulgados pelo Caged. E isso pode ser refletido na geração de empregos na Casa do Trabalhador. Apesar de ter sido um ano difícil a nível nacional, Três Lagoas foi positivo. Então nós fechamos aí o ano positivo. Passamos aí por um ano eleitoral, mudança de governo. E graças a Deus nós chegamos aí ao nosso objetivo, essa parceria estado e município que deu certo. De acordo com o diretor da Casa do Trabalhador, as empresas de celulose impulsionaram as construções em Três Lagoas no ano passado. As empresas de celulose, o Dourado, a Suzano, realmente elas sempre se destacam aí. E depois vem a construção civil, vem a parte aí de pessoas que mexem com a construção civil e também algumas do agro também, que vem se destacando bastante. Mas a Suzano e a Eldorado realmente estão na frente mais uma vez. 2023 também começou com saldo positivo na geração de empregos oferecidos aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. E de acordo com o diretor, muitas novidades estão previstas para este novo ano. Olha, nós temos aí várias novidades, né? Você vê aí a mudança de governo, de secretarias, né? Tudo isso influencia, tá, Ana? Então, as pessoas podem esperar aí muitas novidades e maior facilidade ainda para o mercado de trabalho. Para você estar aí, né? Podendo participar do nosso painel de vagas, você entrando aí no mercado de trabalho. Nós estamos preparando muitas novidades para facilitar para os nossos amigos, para poder levar aí uma qualidade melhor para a sua família, né? Um emprego bom, aquele emprego esperado, a oportunidade, de repente, de se qualificar, né? A Casa do Trabalhador é em parceria aí, né? Nós temos aí o senhor Itz, que é uma pessoa do comércio que tem ajudado muito na questão dos cursos gratuitos, que nós cedemos aqui o nosso espaço para essas aulas, para que as pessoas possam estar preparadas. E para o primeiro emprego também. Você viu que ano passado, né? Final do ano, a gente começou com esse trabalho e não é diferente esse ano. Para a semana que vem já tem cursos gratuitos já, tá? Então, nós vamos ter aí mais. De repente, você quer, né? Você que está aí procurando, né? Uma oportunidade para enriquecer o seu currículo, nos procure aqui na Casa do Trabalhador, das 7 da manhã até as 17 horas. E quais são os cursos que vocês vão oferecer para a semana? Olha, vendas, atendimento ao público, o primeiro emprego, o jovem que está procurando o primeiro emprego, como se comportar em uma entrevista. Então, assim, nós estamos aí disponibilizando, principalmente para essas pessoas que estão procurando o primeiro emprego. Porque muitas vezes, Ana, a pessoa chega em uma empresa e às vezes não tem ali a sua qualificação em carteira e aí ele é dispensado. Então, nós estamos com esse trabalho também levando até a empresa para dar essa oportunidade para essa pessoa. Às vezes, ele estuda, ele se prepara, faz vários cursos. Quando chega na hora, não tem ali a profissão exercida em carteira, aí a empresa não dá oportunidade. Então, nós queremos que as empresas olhem com carinho, né? Reveja aí para que possamos aí chegar a um ponto mais positivo ainda.